E aí, como avaliar uma empresa intrinsecamente? Bom, primeiro você tem que saber que intrínseco é a capacidade dela, ou seja, intrínseco, ou seja, dentro dela. De quê? De gerar caixa. Bom, e aí, somente isso? E estabilidade desse caixa? E a previsão dele? Bom, é difícil prever, mas é mais ou menos isso daí. Analisar uma empresa intrinsecamente, quando você vê o Warren Buffett falando, é geralmente o quê? O fluxo de caixa que ela produz e a estabilidade. Vamos supor agora, relativamente, a imóveis. Como é que você analisa um imóvel em um bairro? Bom, depende. Depende do aluguel que ele vai produzir e do inquilino. A estabilidade desse aluguel, do contrato que você pode fazer e que esse inquilino vá cumprir, ou seja, o pagamento. Bom, então, quanto mais alto o fluxo de caixa e mais estável, melhor. Se a médica fica esperta e se pergunte, o que eu quis dizer com esse vídeo? Talvez eu queira que você entenda como analisar uma empresa intrinsecamente. Muito obrigado.